Agora minha agonia é esperar ele errar Tô pro dentro aí em cena Eita meu filho Pensei e falei que era foda E que não ia sentir ciúme dele com você Mas sempre eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era foda E que não ia sentir ciúme dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ele errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Vai mandar um abração Pra Sara Feitosa Toda a galera Todos os meus dias Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau